Ai, a gente tem aulas de química, tem duas de matemática, hoje os alunos são fáceis. Ai, nosso laboratório, depois eu quero ir lá. Eu tava pensando em fazer um experimento novo, porque a gente tá, tipo, trabalhando o mesmo experimento e já tem um bom tempo, né? Pois é. Se a gente testasse outro, seria bem mais legal, acho que seria incrível. Eu tava tentando fazer com aquele... Sabe aquele negocinho vermelho que a gente fez? Aquele líquido vermelho? Não. Ah, sim. Que tá aí em cima da bancada, então a gente tem hoje, não testou ele. É, a gente precisa testar. Hum, vamos testar hoje, assim que a gente chegar. Mas vamos lá pra lá. Ai, eu não gosto de ir, porque toda vez tem aquela menina que fica zoando a gente. Só por causa da nossa aparência. Ai, não tem paciência pra ela, não. Ai, muito menos eu. Eu peguei um aviódia, vamos dizer. Ai, eu também, credo. Mas pra dar o quê, né? Vamos logo, ó. A gente deixa assinar aqui. Já vou pegar o meu armário também, né? Pronto. Primeiro, química, certinho. Prontinho, já peguei tudo. Já vamos lá pra sala, né, Sabrina? Ah, meu querido. Olha quem tá aqui, as quatro olhos. É, olha quem tá aqui, a chatinha. A gente tá aqui, a lixinha. Ah, lixinha? Olha pra vocês, olha pra mim. Meu cabelo é todo coisado. Se você é loira pintar, seu cabelo tá todo detonado. Ai, meu cabelo é lindo, tá? Suas ridículas. Parem de ficar falando da minha aparência. Eu que deveria estar falando de vocês. Vocês não podem falar nada da minha aparência. Vocês são horríveis. Olha esse aparelho ridículo. Essa cabeça grudada aí na cabeça. Ai, eu sou. Também tá grudado na cabeça. É, né? Uai, que pergunta. E outra coisa. Olha pra mim. Olha pro meu estilo. Olha pra vocês. Usando o uniforme da escola. Bem nerd, né? É o ideal, né? É o certo, sabe? As pessoas têm que usar o uniforme, mas tem gente, né? Como você, que não usa. Ninguém perguntou quatro olhos. Agora eu tô indo pra sala. Ai, ai, menina estranha, né? Pelo amor de Deus. Ela é insuportável. Eu não consigo aturar ela. Ai, eu também não. Sério. Eu odeio. Odeio ela. Ela é uma das piores aqui. Sério. Eu não tenho... Nossa. Nossa. Ó, eu posso odiar qualquer pessoa. Mas ela é a que mais odeia. Eu odeio ela. Eu odeio as atitudes dela. Não, quer dizer. Eu também não odeio ela. Mas eu odeio as atitudes, entendeu? Eu acabei de fazer ela. É, as atitudes dela é chata, sabe? Quando a pessoa não é legal. É horrível. É. Mas fazer o que, né? Importável. Ó, vamos pra nossa sala que a gente tem que estudar. Que importa que a gente é esperta, inteligente. Diferente dela, né? Que vive colando, vive cobrando as coisas pra não repetir de ano. E a gente é esperta. Uhum. Isso que importa, pra falar a verdade. Pelo menos na cabeça de ano. Isso, é verdade. Vamos lá pra nossa sala. Porque a gente não pode perder nenhuma aulinha. Vamos. Não mesmo. Ai, ela tá vindo. Meu Deus do céu. Credo. Ai, nem liga, Sabrina. Nem liga. A gente tem que estudar. A gente tem mais o que fazer. A gente tem tantas coisas pra resolver. Que a gente não deve ficar... E aí, nerdzinhas? Vão fazer minha lição ou não, hein? Você sabe muito bem que a gente nunca fez sua lição. A gente nunca vai fazer, né? Além do mais, você tem que passar por mérito seu. E ó, e se eu pagar vocês? A gente não vai ser comprada. A gente não é assim, tá, querida? A gente não tem que ser tirando dinheiro pra poder fazer lição. Sim, você acha que a gente é que nem as outras pessoas que acertam isso, assim? Não, a gente não vai deixar assim. Ai, vocês são ridículas mesmo. Ai, mentida. Ai, ela acha que a gente vai querer. Sim, Ju, zoa a gente e ainda depois quer ficar pedindo pra gente fazer tarefa. Pedindo não, né? Mandando. Como se a gente fosse fazer. Ah, tá, me poupi. Olha, ela acha que nós vai ser assim, né? Do jeitinho dela. A gente não é. A gente tem o nosso jeito. E eu quero passar dia, eu não quero estudar muito. Então tá bom. Pois vamos lá pra nossa atividade. A gente tem que estudar, tem que passar. E se ela ficar oferecendo dinheiro pra gente, nem vamos aceitar. A gente não precisa desse dinheiro dela. Pelo amor de Deus, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, olha quem estão aqui. As quatro olhos. As feionas. O que você quer, Priscila? As ridículas. Ai, ai, tadinha. Vocês devem sentir tanta inveja de mim. Olha pra mim. Vocês devem sentir vida em mim, né? Não, calma, calma. Você falou, eu senti inveja de você. Ah, garota, me poupi, né? E vocês vão sempre. Olha o meu vestido. Olha a minha maquiagem que eu sempre faço. Meu cabelo é muito lindo. Tô sempre hidratando ele no salão, tá? No mais caro que tem. Ninguém perguntou. Sempre cortando as pontinhas. Já o de vocês é tão oleoso que nem se mexe, né? Você também não mexe aí o cabelo. Ai, eu não sou obrigada. Ô, Priscila, a gente não liga, tá? Ai, para de ser assim, garota. Vamos embora, Sabrina. Ei, não vai embora, não. Vamos embora, Sabrina. Outro lado, Sabrina. Vamos aqui. Ai, é verdade. Ai, essa garota ficou falando um monte de coisa. Ah, pelo amor de Deus, né? É como se a gente se importasse com isso. Eu nem ligo pra ela mesmo. Nem eu. Ai, vamos lá pro laboratório pra gente extrair a cabeça? Nossa, sim. Ela ficou falando um monte de coisa o dia todo. Ih, ai, às vezes é cansativo, sabe? Pois é. O laboratório não dá paz. É, isso é verdade. A gente vai hoje testar pela primeira vez o vermelho. É mesmo. Eita, cabine. Nem joga. Você é inteligente por algumas coisas, mas algumas coisas você não é nerdinha, hein, Sabrina? Engraçadinha. Isso. É, eu tava pensando. Eu queria não figar dela de alguma forma, só que não de uma forma... Negativa, sabe? Tipo, fazer algum mal pra ela. Por exemplo, fazer alguma coisa e deixar a sua careca. Aí também não, né? Já é exagero. Não, pelo amor de Deus. Isso não. A gente tem que se vingar uma coisa leve, só que ela não vai gostar, entendeu? Isso. Eu queria pensar em alguma coisa, mas eu realmente não sei o que eu faço. Eu também não. Mas fazer o quê, né? Vamos lá fazer os nossos experimentos. Vamos. Não tem nada pra fazer aqui. Acho que é só testar o vermelho mesmo. É, Sabrina, vamos testar o vermelho? Nossa, vamos. Pera, eu tive uma ideia. A gente pode testar o vermelho e o verde. Ótimo, perfeito. A gente nunca fez isso. Nossa, acho que vai ser incrível. Vamos lá embaixo. Tá bom, vamos. Eu vou testar aqui em cima pra esse negócio por cima da gente. Nem pegando. Tá amarrado. A gente nunca sabe o que que vem. Ah, você foi por aí? É, aqui é mais fácil. Acho que era mais fácil ter... É, é verdade. Pronto, chegamos. Tá, deixa eu pegar o vermelho. Ih, o vermelho tá lá em cima. Ah, eu pego, vai. Tá bom, então você pega. O verde deve estar aqui em algum lugar. É, agora vamos lá testar, né? Eu vou me afastar. Vai, Sabrina. Me sura os dois. Não, você vai me escurar. Vai você. Você. Vai você. Você. Vai você, tá. Eu vou. Você. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Vai você. Ah! Uh! Uh! O que que foi isso? Eita! Meu Deus. Ah! Que que tá acontecendo? Uau! Meu Deus, eu nunca tinha visto algo parecido. Eu também não. Tá bom, agora eu tô com medo. Vambora. Corre, minha. Corre. Isso aqui não vai parar nunca, não? Parou. Parou, parou, parou. Vamos tirar de lá. Deixa eu tirar daqui. Ele vai explodindo a minha cabeça e a minha cabeça vai virar um raio. Não, já tirei, já tirei, já tirei. Pronto. Ah, tá. Pronto. Ah! Você tirou, vem, gente. Agora você tira o verde. Eu não vou tirar, não. Ai, pega aí, Sabrina. Vamos embora agora. Ai, tem que pegar. Vamos deixar isso aqui bem em mão de nada a outro, ok? Tá, credo. Que nojo. Isso aqui vai explodir. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui desse lado. Pronto. Espero que não exploda ali. Tô subindo, tô subindo. Também tô subindo já. Tô subindo. É, pelo visto, a gente foi bem nessa experiência. É, o problema é que na escola as pessoas só sabem zoar da gente. Nem sabem que a gente faz um monte de experiência, que é legal. Que bom, né? Só que só ficam chamando de nerd. Isso, aquilo, o outro. Como se... Ai, se eu ligasse, gente, não importa. Se eu encher assim, deixa na sua roupa, ué. Eu budei, ó. Se não gostar, fazer o quê? É, nossa. Ai, olha quem tá ali esperando. Deixa aqui, nossa. Olha aqui, quatro olhos, não é mesmo? Olhos, duas, quatro olhos. Ai, são tão ridículas. Você não deveria apidar nada. Você tá com óculos em cima da cabeça, sendo que nem só aqui dentro tá. É estilo, meu amor. Você não conhece? Hum, ficou gente louca. E olha a minha roupa. Ai, linda, né? Vem de sábado pra escola. Depois cai da escada, eu vou rir na sua cara. Apontar dentro da sua cara. É estilo, tá? Ah, eu tenho que tá arrasando pras invejosas, tipo você. A gente tem inveja, né, claro. É, vambora, Sabrina. Ai, ai. Olha, a gente tá indo, tá bom? Tchau, tchau. A gente precisa ser uma... Sua patrofália. A gente prefere não ter estilo, ser inteligente do que uma... Vai, vai. Vou nem terminar a frase. Nem termina. Ai, vamos logo, vai. A gente tem muitas coisas pra fazer ainda. Ai, ai, vamos. Vamos embora, Lara? Já vamos embora. Eu quero ir pra minha casa, aproveitar as coisas. Peraí, deixa eu guardar o meu livro aqui. Ai, o que você agora tá fazendo? Olha, meninas. Eu tenho uma coisinha pra vocês muito legal. É um baú pra você tomar um banho? Porque tá precisando. Não. É pra vocês. Meu Deus. Eu não acredito numa coisa dessas. O que você fez? Você é insuportável, garota. Eu não acredito nisso. Olha isso aqui. A gente tá azul. Tá pensando nisso, Murphy. Ai, é isso que vocês merecem, tá? Fica desse jeito. Agora vocês param de ter inveja de mim, né? Tá parecido assim. Bye, bye. Meu Deus. Essa garota é insuportável, Sabrina. Eu odeio aquela garota. Eu também odeio. Vamos pra casa agora. A gente vai ter que tirar essa tinta. Sim, vamos. Ai, não acredito. Essa menina é... Nossa. Eu ainda tô num ódio dela. Eu também tô. Você não tá entendendo. Ai, fazer o quê? Nossa, pior que todo mundo da escola viu. Ai, não é possível. Nossa, eu fiz bem na saída. Melhor na saída do que no início. É bem melhor. A entrada, no caso, né? Ai, essa menina é insuportável. Eu nunca mais quero olhar na cara dela. É, eu também. A gente precisa se vingar. Ai, vamos logo, vai. Pera, eu tive uma ideia brilhante, Sabrina. Pra gente se vingar dela. Qual ideia? Que tal a gente fazer algum experimento, alguma coisa assim, pra gente ficar linda? Pô, não precisa se vingar. Olha. Na verdade, a gente tira o óculos, a gente faz uma lente, a gente tira o aparelho, arruma o nosso cabelo, sei lá, faz luzes. Ai, a gente vê alguma coisa e agora a gente fica bonita, sabe? Olha, eu concordo. Porque ela vai ficar olhando, tipo, o quê? Como que vocês ficaram bonitas? Entendeu? Sim. E outra, eu tava até pensando, a gente pode até começar a gravar pra alguma rede social pra gente, sabe, ficar mais famosa. Mas não, é que a gente nem é famosa. A gente nem rede social tem, primeiramente. É, mas se a gente criar, a gente precisa ser. É. Tô pensando nisso já tem uns dias, pra falar a verdade. Até eu. Então agora, vambora? É, vamos. A gente vai fazer isso hoje? Obviamente, a gente vai sim. Ai, então ótimo, vamos. Eu preciso de um banho. Peraí, vamos tomar banho em casa, é mais fácil. Ai, ótimo. Vambora, vamos rápido, que eu quero tomar meu banho, ficar linda, bonita. Também. E não toda acabada do jeito que eu tô, porque eu tô morta. Ó, primeiramente, vamos lá. A gente já tira nosso óculos, nossa pera, que eu não tô enxergando quase nada. Nem eu. Mas vamos lá, ó. Vamos primeiro tentar fazer algumas lentes. A gente tem que fazer o quê? Lentes? A gente tem que fazer alguma coisa pra esse cabelo aqui parar de ficar azul. Porque o meu cabelo tá azul num nível que eu não tô entendendo. Que eu passei 3 litros de shampoo, usei quase o vidro de shampoo inteiro. Eu que tava quase cheio e não saiu. Ai, pois é. Eu não sei que essa menina tá cometida, pelo menos a pele saiu. Pelo menos isso? Agora vamos logo, vai. Vamos tentar primeiramente. Ai, espero que a gente consiga. Vai conseguir, relaxa. Confia no potencial que a gente consegue. Ai, pior que tá tudo lá embaixo. Nossa, não vai enxergando nada sem meu óculos. Também não. Mas vamos, a gente consegue. A gente vai ficar lindas. Tive uma ideia melhor ainda, vem cá. Ih. Pera, vem pra cá. Ai, meu Deus. Eu já tô batendo em tudo, tá enxergando mais nada. Também não. Mas vamos que a gente consegue, a gente já tá acostumada. Tá certo? Ai, ai. Você vai cair desse jeito feito. Mas, ó. Isso, fica aí que agora eu vou dar um jeito. Fica aí. Pera aí que acho que eu vou pegar meu óculos reserva pra eu poder enxergar. Pronto. Peguei meu óculos reserva, né? Só pra eu poder ajustar tudo certinho. Deixa eu ver. Pera aí. Esse aqui, aqui. Beleza. Aí esse aqui eu coloco aqui no terceiro. Esse aqui eu coloco embaixo. Aí esse aqui eu coloco em cima. Aham. Aí você aperta o vermelho. Dois verdes. Ótimo. Ih, eu acho que tá tudo pronto. Agora é só esperar. Meu Deus. Começou? Eita. Já começou, Sabrina. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Meu Deus. É, tá bem? Sabrina, você tá viva? Sabrina? Nossa, eu preocupava com a menina. A menina ali, aproveitando. Ai, querida. Será que tá vendo muito? Ó. Ó o tamanho. Meu Deus. Já tá viva. Entendi. Ai, será que deu certo? Sabrina? Uh. Até que deu certo. Pera aí. Você chegou lá toda show. Chacapenga. Presente de óculos. E saiu assim, bonita. Desse jeito? Claro, né? Esse negócio. Nossa, ainda sabe como essa coisada. Oh, sim. Nossa, eu não tô nem acreditando. Gente, eu nem sabia que eu sabia fazer uma coisa dessas. Tá, agora vai você. Pelo amor de Deus. Faz direito, tá? Eu quero ficar viva inteira. Tá bom. Com todas as partes do meu corpo. Meu Deus. Fica quieto. Nossa, achei que doía. Fecha os olhos. Tá bom. Ó, pra você conseguir chegar onde você quer chegar, você tem que fechar os olhos. É sério? Não, não. É claro, né? Vai, vai, vai. Tu consegue. Tá, tá bom. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Uau, você tá linda. É sério? Sim. Ai, tem certeza absoluta? Peraí, deixa eu ver lá no espelho. Calma. Ixi, pior que nem tem espelho aqui. Deixa eu pegar meu tablet mesmo. Oh, meu Deus. Eu fiquei linda. Eu quero saber como que vem essas roupas também, né? Pois é, né? Acho que a gente, assim, ó, transcedeu na hora de fazer esses laboratórios aqui. Tô te falando. Gente, assim, tá arrasando mesmo, hein, Sabrina? Tu é? Nossa, meu Deus. Que coisa mais chique. Nossa, gente, ficou linda. Amanhã a gente vai chegar arrasando. Eu não tive uma ideia. Eu filmei um pouco, né? Porque eu tava com medo de dar errado. Meu celular tá bem aqui. Que tal a gente postar? Boa. A gente mostra, né? Sabe por que, cara, eu nunca sabia que eu ia conseguir colocar essas roupas aqui. Quer dizer, ter essas roupas aqui só com coisa de cien. Meu Deus do céu. Agora, ó, a gente transcedeu. É, pois é. É mesmo, meu Deus. Eu tô muito feliz. Eu também, viu? Mas agora eu tive uma ideia. Qual? Vamos postar o negócio logo. De pegar meu celular também, né? Porque daqui a pouco vai ficar 5 horas filmado. Ó, ficou uns 10 minutos de vídeo. 5 minutos de cada, né? Experiência. É, eu tô pensando em postar. Só que, tipo, aceleradinho. E corta. E posta os dois separados. Que tal? Perfeito. Lembra que eu falei, né? Que a gente tava pensando em começar a postar algumas coisinhas. Já que a gente não tem rede social nenhuma. Mas a gente pode começar a fazer. Vai ser ótimo. Vai ser bom. Olha, então, vamos lá. Deixa eu ver. Aham, certinho. Essa parte. Beleza. Ótimo. Pronto. É, quer dizer, tá editando o caso, né? Que eu não vou postar agora. Claro que tem que mudar algumas coisas. Nossa, só que eu tô chocada que a gente tá linda. Meu Deus. Até eu tô chocada. Pera, já deixa eu postar aqui. Ó, eu só vou editar bocadinho, ó. Aham, acelera. Corta essa parte. Essa aí. Prontinho. O vídeo tá rápido. Aí, é bem fácil a gente tá mesmo. Agora, deixa eu postar e... Postei. Pronto. Postei o seu primeiro. Boa. Agora, vamos lá em cima. Vamos lá. Vamos comprar algumas roupas, porque a gente só tem essa. A gente vai estar comprando roupas novas. Porque agora a gente tá muito bonita. Ai, realmente. Só quero ver a cara daquela menina insuportável amanhã. Também quero ver. E, nossa, agora eu consigo enxergar tudo. Nem preciso de óculos. Nossa, que belezura. Essa poção deu certo. Deu mesmo. Nossa, a gente tá saindo aqui com muita roupa. Acho que dessa vez a gente tá exagerando em Sabrina. Mas a gente tem que estar linda. Isso é fato. É verdade. Mas, olha, amanhã ela vai ver e ela vai ficar chocada. É, ela vai ficar... Meu Deus, o que aconteceu? Sim, mas agora vamos. Vamos rápido. Deixa eu assinar. Ai, olha quem tá ali esperando. Oxe, meninas? Sabrina, Lato? Isso mesmo. O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão assim? Tavam com tanta inveja de mim que queria se vestir igual eu, é? É, não. A gente fez o experimento. E a gente ficou assim, entendeu? Experimento? Porque a gente quis mudar, sabe? É, achei que a gente postou. E, além do mais, tá com muita visualização. Calma, peraí. Então é vocês que estão viralizando com aquele vídeo dos experimentos? Eu vi esse vídeo. Eu nem sabia que era vocês. É, gente. Gente. Vocês mudaram bastante, viu? Que bom, então, né? Ah. Olha, eu tava pensando aqui. A gente podia, sei lá, marcar disso aí, né? O que vocês acham? Não, melhor não. Você nunca quis falar com a gente nem nada de tipo. E agora só ficava usando a gente, né? Aliás. E agora quer virar amigona? Nossa. Me poupe, né, Priscila? Eu? Sim. Você mesmo? Não, imagina. Minha mãe. Claro que não, gente. Para com isso. Oxe. Meu Deus. A gente conhece, minha filha. Nem vem. Eu vou embora daqui, vai. Vaza. A gente não quer você perto. Ah, e agora, né, que a gente tem mais fama, né? Que a gente agora também tá bem mais bonita. Ela quer ser nossa amiga. Sendo que quando a gente tava estranha, ela sabia fazer bullying com a gente. E ainda ficou tacando tinta na gente. Aquilo lá foi o ápice de tudo. É, mas agora que ela quer ser nossa amiga, meu Deus. Ela é muito interesseira. Não sei como essa garota ainda tem amigos. Se depender dos amigos dela, só são amigos delas por causa de interesse. Exatamente. Coisa que eu não duvido nada. Também não duvido. Mas também, né? Essa menina é completamente estranha. Ela tem que ser interesse mesmo. Essa menina é completamente estranha. É. Acho que não. Acho que não tem amigo interesseira. Porque não sei como a pessoa aguentaria ela por interesse. Pois é. Porque a pessoa é uma menina irritante. Pra ser amiga dela tem que gostar de verdade mesmo. Ai, ai. Mas fazer o que, né? Vamos pra nossa sala. Porque agora a gente tá bonita, mas do mesmo jeito a gente não vai parar de ser inteligente, né? Claro. A gente tem que ir lá estudar e arrasar. E tirar só nota 10, como sempre. Sim, né? Porque a gente tá bonita que a gente vai tirar nota zero, né? É. Ou tirar nota baixa. É. Pelo amor de Deus. A gente continua com as nossas notas. Agora a gente só tá mais agulada mesmo. E ainda não acredito. O nosso vídeo tá com muita visualização. Acho que tá com uns 3 milhões já. Nossa, sim. É. O nosso vídeo tá viralizando. E todo mundo amou o experimento. E tá todo mundo perguntando como que fez. Sendo que nem a gente entendeu muito bem como funciona. Mas a gente tem que pegar manha. Porque se a gente ensinar, a gente vai ficar mais formosa ainda. Pois é. Vai dar muita visualização. Vai ser tão legal ajudar outras pessoas também, né? Porque quando era com a gente, ninguém ajudou a gente. Agora ajudar outras pessoas é bom. É, exatamente. E assim, se a gente conseguir, tipo, fazer essas poções, nós podemos ajudar as pessoas que querem mudar a aparência. Poções não, né? No caso, são experimentos. É, isso, na verdade, experimentos, né? A gente pode ajudar as pessoas, né? Sim, vai ser incrível. Vai ser mesmo. Vai ser ótimo. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijos.